Na verdade, Alberto, a vida aí do Isaías, ela deu uma complicada e uma complicada seríssima. Só para que os nossos telespectadores possam relembrar, antes disso, boa tarde a você, Alberto, e a todos que estão acompanhando a nossa programação. O Isaías, ele é esse que aparece aí no seu vídeo, e o que aconteceu? No último final de semana, houve um assalto aqui na cidade de Codó, onde o Isaías e o outro companheiro dele, que foi preso na cidade de Coruatá, vieram aqui para Codó e fizeram um assalto, levaram a moto, uma moto e um selar. Vamos só lembrar de ontem? Olha, esse vídeo que vocês estão vendo aí é o momento que os dois estão levando uma moto já roubada aqui de Codó. Então, só para que você possa lembrar, eles foram presos pelos FTs, inclusive por esses FTs que acompanham aí no seu vídeo, é o comandado aí pelo Cabo Abreu, e eles deram essa resposta. Bem, quando o Isaías, que é de Timbiras, tanto ele como o seu inimigo, o seu amigo, que é de Timbiras, inclusive esse amigo dele já estava na cidade de Coruatá vendendo a moto e também o celular que eles roubaram aqui em Codó. E quando o nome dele foi colocado no sistema aqui em Codó, de Isaías Nascimento Negão, foi descoberto pelo próprio delegado, que já tinha feito um pedido de prisão para ele, o delegado regional, que também responde pela delegacia de Timbiras, o delegado regional Francisco Fontenelle, o mandado de prisão, e aí ele recebeu voz de prisão ainda dentro de uma das células de contenção da delegacia. Lá, esse mandado de prisão, pedido pelo delegado regional, que também responde pela cidade de Timbiras, o delegado Francisco Fontenelle, é pelo crime de roubo majorado. É aquele crime que, além de roubar a pessoa, ameaça a pessoa. Agora, o Isaías, ele já está mais moderno, essa aí é a foto dele mais moderna, mas olha a foto dele aí, ele já está no centro penitenciário, já usando aí o seu abadá laranja, lembrando que a palavra abadá em inglês, a palavra abadá em inglês significa mortalha. Essa é a foto dele mais recente, dele, do Isaías Nascimento Negrão. O mandado de prisão foi cumprido, ele agora deve, agora já está à disposição da justiça da cidade de Timbiras, já que ele é morador da cidade de Timbiras. Segundo informações do Isaías, ele já tinha muitas, muitas queixas de assaltos e roubos na cidade de Timbiras. Agora, a situação dele piorou, porque agora o mandado de prisão que tinha a desfavor dele foi cumprido pelo próprio delegado, do Francisco Fontenelle, que responde pela delegacia da cidade de Timbiras. Alberto.